Existe fazer duas cintas? Aí ela mandou outra pergunta depois. Disse duas cintas, uma em cima da outra pra colocar talvez morangos picados dentro. Não, Vivian, não dá pra fazer uma cinta em cima da outra. Porque aí você vai ter uma altura muito grande de buttercream. Lembrando que o buttercream ele fica duro na geladeira, só que depois em temperatura ambiente ele vai ficar macio. E aí essa altura toda de cinta não vai ter estrutura pra aguentar o peso do bolo em cima, tá? Então tem que ser só uma, não dá pra fazer cinta dupla. Tem que ser só uma cinta, tá bom, Vivian? Então se você quiser botar morango picado, você vai diminuir um pouquinho a quantidade de recheio.